Na vida tudo é realidade virtual Na vida tudo é realidade virtual Você precisa acreditar e trabalhar para realizar Você precisa ter sonhos pra sonhar Você precisa ter um amor para amar A vida é real, a realidade é virtual A vida é real, a realidade é virtual Quando é visível, mas o sinal é invisível Quando é incrível, mas o sinal pode ser bem Terrível, mas o sinal pode ser terrível Outros tem a energia da criação Outros a energia da destruição Todos temos capacidade de criar Amar e odiar Qual sinal você deve deletar? Qual sinal você vai aceitar? Qual o caminho que você vai trilhar? Vida real, vida real, vida real Vida real, vida real, vida real Poucos passam muito bem E a maioria passa muito mal Qual será o julgamento... Qual será o julgamento... Todos os meus sentidos Só faz sentido com você Os meus ouvidos Só quero ouvir a tua roupa Os meus lábios só querem os teus Os meus pés só querem de contra os teus O meu olhar só procura o teu olhar Os meus braços só quer te abraçar O meu coração só deseja te amar O meu coração só deseja te amar Sem amor eu nada seria Sem amor eu não poderia te amar Sem amor eu não poderia sonhar Sem amor eu não poderia cantar Sem amor eu não posso viver Sem amor eu não posso viver Sem amor eu nada sou Sem Sementes No Final Somos Todos Sementes Sementes da Mente Sementes do Coração Sementes do Resultado O trabalho das nossas mãos Sementes das nossas ações Sementes dos nossos corações Tudo é semente Tudo é semente Sementes da mente Sementes do coração Sementes da vida Sementes das nossas feridas Quanto é semente sem vida Quanto é semente perdida Sementes das nossas decisões Das nossas reações Sementes dos seus passos Dos amores dos seus abraços Sementes dos seus traços Sementes do passado Sementes do presente Sementes do varão Sementes a cada geração Tudo é semente Tudo é semente Tudo é semente Tudo é o coração Tudo é o amor Tudo é a sua fé Tudo é, tudo é, tudo é Tudo é o amor Tudo é, tudo é, tudo é Tudo é o amor Tudo cabe no coração Tudo cabe no coração O que é o amor O amor da escuridão Se apaga no á luz do terão Tudo é o amor Tudo é o amor Tudo é a verdade Tudo é a felicidade Tudo é a felicidade Tudo é o amor E aí